Música Excelente pessoal, muito feliz hoje Aqui, por favor A gente vai fazer realmente um passeio de mal Muito legal, excelente Música Deputado da Atleta de Coronel Sul Nessa manifestação de brasilidade Nessa manifestação verde e amarela De apoio ao Brasil, de confiança no Brasil Tão importante Para que a gente possa construir um país melhor Música Nós iremos até o final Nós compreendemos o nosso dever Nós faremos de engolir a democracia Música Música